Hoje nós vamos falar mais uma vez do nosso assunto mais pedido nesse canal e das dúvidas que mais me mandam sobre ansiedade. Eu recebo muita pergunta, especialmente no Instagram, as pessoas mandam no off e aqui também. A gente tem conversado há bastante tempo sobre sintomas ansiosos, sobre as relações que várias coisas têm com a ansiedade, que não é só uma questão de tomar medicamento e muitas pessoas me perguntam ou me falam, o que eu faço? Eu faço tratamento e mesmo assim continuo ansiosa? Por que mesmo tomando remédio eu continuo ansiosa? E o vídeo de hoje é para a gente conversar sobre isso, entender alguns motivos. Eu relacionei sete motivos que fazem com que mesmo fazendo tratamento a ansiedade continue alta e você não consiga se controlar. Aproveito para te dizer antes da gente começar, se você não é inscrito nesse canal, se inscreve e vê os outros vídeos que tem aqui sobre ansiedade depois. Clica no sino aí para ativar as notificações para quando colocar um vídeo. E agora que a nossa vinheta vai começar, aproveita para se inscrever se você não está inscrito e já encaminha e compartilha com alguém que tem essa queixa, porque nós vamos conversar sobre isso. Bom, muita gente me pergunta, ah, doutora Ana, já faço tratamento, por que eu continuo me sentindo ansiosa? Gente, quem está aqui há um tempo já sabe e quem está lá no grupo Ansiedade Controlada também sabe que existem vários motivos do estado ansioso que não necessariamente está diretamente ligado à necessidade do medicamento. Portanto, se você está aqui nesse vídeo e usa medicamento ou não usa, não tem problema. Esse vídeo é tanto para quem já faz tratamento medicamentoso com o seu próprio psiquiatra, quanto quem não faz, tá? Exatamente, porque seis dos motivos que eu vou falar aqui não tem nenhuma relação com o remédio. E o remédio, ele pode ser necessário para muitas pessoas, mas ele não vai reduzir em muita gente 100% dos sintomas. E por que ele não vai reduzir? Porque existem causas não relacionadas ao efeito que o remédio vai fazer, à proposta que o remédio tem. E por isso, muitas pessoas têm o que a gente chama de sintomas residuais. Sintomas residuais são aqueles sintomas relacionados ao seu quadro que você toma o medicamento, mas eles não passam. São sintomas que ainda permanecem, mesmo depois você tendo começado o tratamento. Se isso acontece com você, comenta aqui embaixo, para a gente compartilhar. Fala o que ocorre com você e se isso ocorre com você. O primeiro motivo que existe, que é importante a gente comentar, que faz com que você não fique 100% bem, ainda tenha sintomas físicos e psíquicos, é o fato de você ter um problema de inflamação silenciosa. O principal foco de inflamação silenciosa é o intestino. Quem lê o livro Ansiedade Controlada, que eu escrevi, muita gente já me mandou mensagem, porque eu falo muito dessa relação cérebro-intestino nele. Quem lê o livro já está craque lá, já sabe que o intestino inflamado silenciosamente gera alteração na produção de neurotransmissor e, consequentemente, no seu cérebro, no seu estado de humor. E esse intestino inflamado, toda essa alteração que acontece quando essas paredes intestinais se alteram, passando partícula que não deveria passar, pode gerar o que a gente chama de intestino permeável. E isso altera o seu cérebro, gera também neuroinflamação e alteração dessa produção. E aí você pode pensar, putz, então como que eu sei se eu tenho um intestino permeável? Como que eu sei se eu tenho um processo de inflamação intestinal? Isso, alguns sinais fazem com que a gente perceba isso. Um dos sinais, excesso de gases, por exemplo, alteração da sensação gástrica intestinal quando você come alguma coisa, ou pessoas que já têm um diagnóstico de uma sensibilidade alimentar ou de uma intolerância e mesmo assim se alimentam daquilo que sabem que não podem, né, dores abdominais frequentes, né, existem sinais que você percebe que a pessoa tem uma questão intestinal ali que precisa ser investigada. Então, isso também é um motivo que faz com que você não melhore completamente, tá? Se você quiser ver mais sobre isso, entender muito mais sobre isso, o livro Ansiedade Controlada tá aqui abaixo desse vídeo, que você pode adquirir e depois ler com mais profundidade sobre esse assunto. O segundo motivo que faz com que ainda tenha sintomas ansiosos é, são as questões psicológicas relacionadas ao seu quadro e os sintomas ansiosos que têm a ver com as suas vivências, com as suas relações. Por exemplo, você tem um problema, você tem muita ansiedade relacionada a um problema no seu casamento, você tem muitas questões relacionadas ao seu trabalho, a relação com o chefe, a relação com seus pares, né, com seus colegas de trabalho. E aí, aquilo é o seu fator ansiogênico, que gerou os seus sintomas, que fez com que você hoje fizesse tratamento, mas aquilo ali é a sua causa. E aí, nunca que o remédio vai fazer tudo o que ele precisa fazer, porque a gente tem que mexer naquela causa. E aí você tá dizendo, ah, mas aí minha causa é muito radical, eu preciso sair do meu trabalho ou resolver com a minha mulher, com o meu marido, né, com a pessoa com quem eu tô. E isso, sim, provavelmente você tem que resolver isso. E isso não significa, não tô falando de separação, eu tô falando de solução. Muitas vezes você precisa de ajuda de um psicólogo pra isso, né, de um terapeuta pra isso. E isso você vai, o seu psicólogo vai te ajudar a organizar isso na caixinha certa, mas muitas pessoas não querem fazer o enfrentamento da situação. Isso é uma das causas que eu mais vejo, sabe, as pessoas têm o problema ali que gera alteração física, porque o psicológico gera alteração física, ela entende que aquilo é a causa principal do quadro dela, mas ela não quer mexer naquilo. Ela tem medo de mexer naquilo. Ela tem medo de se deparar, inclusive, com a clareza daquilo que ela já acha, no fundo, que é a resposta. Esses são fatores extremamente importantes, porque problemas nas relações, de forma geral, são extremamente ansiogênicos. E às vezes a pessoa tá bem, ela tá super estável, e ela discutiu com aquela pessoa, aí ela ficou com medo. Aí ela começa a ficar mais ansiosa, e começa a não perceber que aquilo ali é a causa. acha que tá precisando de um comprimido calmante sublingual é preciso compreender direito essa dinâmica das suas emoções, pra você não achar que na hora que acontecer qualquer coisa dessa natureza tem a ver com o seu remédio que tá errado, com o seu tratamento que tá errado. Porque nós somos assim, né, gente? É muito mais fácil a gente imaginar que precisa de algo externo pra consertar as coisas. Então, esse é um segundo fator extremamente importante, e que muitas vezes as pessoas não enfrentam, ou não percebem, que é o seu fator de piora, e que o remédio não vai melhorar aquilo. Porque é preciso resolver esse problema, e claro, você que tá me assistindo, sabe qual é a sua questão, eu não vou saber, só você vai saber, e entende, provavelmente aí, se essa for uma questão pra você, você já tá pensando que esse é o seu fator. A terceira coisa que faz com que você permaneça ansiosa mesmo fazendo tratamento é causa hormonal. E quando eu tô falando de causa hormonal, eu tô falando de cortisol aumentado, tem pessoas, recentemente, dosando uma pessoa que vem com queixo de ansiedade tava com 38 de cortisol. Isso é um dos hormônios, que é o chamado hormônio de estresse. Outra alteração hormonal que pode fazer com que você mantenha sintomas são hormônios da linha reprodutiva, os hormônios femininos e masculinos. Essas alterações, especialmente as mulheres no climatério e pós-menopausa, tem muitas essas alterações, porque os estrogênios, a alteração nos estrogênios, alteram os receptores de neurotransmissores. Vocês devem, quem viu o vídeo sobre TPM, quem tem muita TPM, pode olhar o vídeo aqui no canal que eu falei sobre isso, porque aqui na TPM a pessoa fica muito ansiosa. Essa é uma das causas. É uma causa hormonal. E quando você tem a alteração hormonal, você tem a alteração dos receptores e você tem aumento do estado de ansiedade. Tanto que na TPM, lá no vídeo eu falei, algumas mulheres têm mais vontade de doce, outras ficam mais bravas, por alteração no GABA, mais irritadas. O outro hormônio, por exemplo, que gera sintomas, inclusive que parece crise de ansiedade, são alterações dos hormônios da tireoide. Tanto o hipo quanto o hiper, mas muito mais, confunde-se mais os estados mais ansiosos com o hiper. Por isso, tudo isso tem que ser dosado para se observar esse funcionamento metabólico, para saber se tem causa ali metabólico hormonal, fazendo com que esse estado permaneça ansioso, mesmo com o uso do remédio. Por isso que eu falo de organização do corpo inteiro, quando eu digo para vocês que saúde mental não é só do pescoço para cima, é o corpo inteiro, é também disso que eu estou falando. Então, isso tem que ser observado. Eu falei da primeira causa, que é informação silenciosa, especialmente intestinal. a segunda, causas psicológicas, especialmente problemas nas relações e coisas que você não resolve. Terceira causa, hormonal. Quarta causa, causa nutricional. E quando eu estou falando de causa nutricional, eu estou falando desde a coisa mais simples que é, sabe aquela pessoa que não percebe quando está com fome e na verdade, aí ela diz assim, ai, estou muito irritada, estou ansiosa agora, não sei o que. Quando você pensar que está ansiosa agora, dá uma parada e vê se você está com fome. Você talvez nunca tenha pensado sobre isso, né? Mas pensa nisso. Quando tiver, ai, estou me sentindo assim, porque tem gente que tem tão pouca habilidade, isso não é uma crítica, tá? Isso é um aprendizado. Tem tão pouca habilidade de perceber as próprias emoções e as próprias alterações que às vezes ela está com fome e não percebe. Ou ela está com sede e não percebe. São aqueles que confundem também fome com sede. Sede com fome, melhor dizendo. A parte mais simples que eu estou falando de parte nutricional, porque também você precisa observar se sua alimentação está muito ruim e isso foi um assunto lá do livro, vocês que leram sabem, quem não leu pode encontrar lá o quanto as alterações nutricionais alteram o seu humor. E ai, se a sua nutrição é ruim, se a sua alimentação é muito ruim, muito baseada em alimento tranqueirada, né, você vai ter sim um estado ansioso, porque isso altera o estímulo cerebral. Isso altera a sua calma, isso altera o seu metabolismo, porque o intestino está relacionado com o cérebro, que está relacionado com aquilo que você absorve de nutrientes, com aquilo que você capta para formar tudo que você precisa de neurotransmissor, né, e quando eu estou falando de comida tranqueirada, que eu falei também lá no livro sobre swing glicêmico, que é uma expressão que eu utilizei ali para as pessoas que têm um consumo muito complicado, né, de carboidrato refinado, consomem muito açúcar, muito doce, o dia inteiro, elas começam a ter uma oscilação de insulina, né, que eu expliquei no vídeo desse canal de swing glicêmico, que faz com que quando baixa ela fique mais ansiosa e é essa hora aí do início desse item que eu falei sobre estar com fome, tá precisando comer, porque na verdade ela já tá com o humor alterado. E é por isso que eu falo para vocês, né, que a relação entre a sua alimentação e o seu cérebro é extremamente importante, tanto que hoje em dia, a gente tem uma área de pesquisa que chama psiquiatria nutricional e tem crescido muito a psiquiatria nutricional por conta disso, a gente tem congresso disso hoje por conta da importância dos alimentos nos processos cerebrais, nos estados de humor, nas doenças relacionadas ao cérebro e comportamento. Então não é uma coisa que vem do nada, não, tem muita pesquisa sobre isso, tem estudos grandes e sérios, né, sobre mudanças, inclusive de estados depressivos com a mudança alimentar, com o ajuste alimentar e pessoas melhorando de fato com escalas provadas, medidas, né, escalas de depressão e ansiedade. Então a gente sabe que isso é importante, então não espere que o remédio melhore aquilo relacionado à sua nutrição, tá? Um quinto motivo, já vê se a gente falou, tá no quinto, que eu anoto aqui pra eu não, ah, beleza, pra eu não esquecer, o quinto motivo está relacionado ao mau aproveitamento do seu corpo das vitaminas do complexo B, especialmente o aproveitamento da B12 do folato, né, existe ciclos no nosso corpo importantes, eu tenho um vídeo aqui, um vídeo um pouco mais difícil aqui no canal sobre homocisteína, em que eu falo da alteração de uma enzima chamada MTHFR, né, não precisa decorar o nome dessa sigla, não, tá? Mas quando você tem polimorfismos da MTHFR, outro motivo que eu coloquei lá no livro, você tem um mau aproveitamento do ácido fólico e, portanto, você não faz bem nos neurotransmissores e isso também um remédio não faz, tá? Nesses casos usa-se suplementação dessa vitamina pra que você consiga melhorar esse ciclo e produzir neurotransmissores, tá? Em geral, alguém que tem essa alteração, ela não tem só sintomas ansiosos, ela vai ter sintomas também de desânimo, ela pode ter sintomas de alteração de memória, de prazer nas coisas, né, de energia até, então são várias coisas que se alteram por conta de um polimorfismo, isso é uma coisa que tem que ser observado quando você vê que tá tratando, tem, tá ali um remédio, vamos pensar no remédio, tá usando alguma coisa e mesmo assim tem uma pontinha ali que não se encaixa, né, uma melhora que não acontece e isso é importante pra gente saber se é isso que tá acontecendo, certo? Esse é o sexto motivo, o quinto motivo. O sexto motivo que mantém ainda sintomas ansiosos é o uso frequente de estimulantes. Existem várias pessoas, quem me acompanha no Insta ou no grupo de ansiedade do Facebook já sabe que estimulantes aumentam muito os estados de ansiedade e eu recebo pessoas, gente, eu atendo gente que vem com queixa de ansiedade e toma café o dia inteiro. Se você tem um estado ansioso permanente, tem até aquele tremor de extremidade, essa semana foi uma pessoa veio pra mim e ela tinha, ele, né, tinha até tremor de extremidade, assim. Ficava tremendo o tempo todo, era muito ansioso, mas tomava café o dia inteiro. Então, essa é uma das questões nutricionais também, né, que a gente fala. Então, se você tem esse estado e toma estimulante, eu tô falando de todo tipo de estimulante, tem um vídeo aqui no canal só explicando o que o estimulante faz, né, que eu não vou falar agora, se você quiser, você pode, eu vou botar o link aqui abaixo pra você assistir esse vídeo, e o estimulante também altera muito o cérebro e altera a sua concentração, porque a pessoa que tá buscando o estimulante, ela tá querendo, não é melhora da concentração necessariamente, ela quer energia pra se manter naquela atividade, porque ela tá precisando, né, trabalhar, estudar, qualquer coisa, e ela quer que ela precise daquela energia, só que tem um efeito adicional aí que pode acontecer e te prejudicar se você sofre com isso, tá, então, esse é o nosso sexto motivo e extremamente importante, dá uma olhada aí, se você tem consumido muito estimulante, vê o vídeo pra ver se tem outras coisas lá que você usa e que estão contribuindo pra manutenção desse sintoma, e a sétima e última coisa, o sétimo e último motivo que talvez algumas pessoas poderiam pensar que seria o primeiro é, de fato, o ajuste do seu tratamento e se você usa medicamento, no caso, do seu medicamento. Algumas pessoas recebem um diagnóstico, recebem uma prescrição, deu certo pra ela parar de ter crise e ela não volta pra reavaliação, ela não reajusta aquilo, porque depois de um tempo os receptores se ajustam e ela fica renovando só, só renovando a receita, em outro lugar inclusive, nem é com o primeiro médico que ela passou e eu não tô culpando você, porque às vezes o médico foi embora ou se você tá sendo atendido no plano muitas vezes muda, né, vários de vocês já me falaram isso e isso realmente acontece, então tem que ser revisto aquele tratamento, porque eu entendo que a principal preocupação da pessoa é reduzir a crise, especialmente se ela tem pânico e às vezes ela resolveu a crise o remédio que ela usa faz ela não ter mais crise mas não significa que ela não está vivendo ainda com muita ansiedade então quando a gente sai de uma coisa que é muito sofrida a gente consegue nem perceber quando ainda não tá muito bem porque tirou da pior parte que seria a crise então isso tem que ser revisto reobservado e não necessariamente eu tô dizendo que tem que aumentar a dose do seu remédio vocês me conhecem aqui não é esse o meu discurso o tempo todo nem de forma alguma entre todos os vídeos é revisão revisão de necessidade revisão de ajuste daquele daquele medicamento né da que muitos de vocês devem usar porque a gente tem readaptação do cérebro quando você tá tomando algo reajuste de receptores cerebrais que atuam ali no mecanismo de ação daquilo que você tá tomando e isso precisa ser revisto certo? bom foram sete motivos que eu trouxe pra você de estar de manutenção de ansiedade mesmo com tratamento espero que você possa fazer uma revisitação aí do seu quadro pra perceber se isso faz sentido pra você se faz sentido pra você escreve aqui embaixo se tudo isso tem realmente você nunca tinha pensado sobre isso se você percebeu isso em você porque isso é extremamente importante e se você quer um pouco mais de detalhes sobre essa questão de intestino cérebro de alimentação e cérebro e outras coisas que você quer aprender o acesso ao livro ansiedade controlada tá aqui abaixo desse livro você pode clicar no link e adquirir e eu te aguardo no nosso próximo vídeo mas você antes disso pode escrever suas dúvidas aqui embaixo se inscrever nesse canal e aí a gente vai conversando e trazendo as suas dúvidas e aquilo que é importante pra você certo? até mais as suas dúvidas